A sua vida é rica em acontecimentos, né? Tantos desafios que você passou, né? Tanta coisa difícil. E ver você aqui, assim, é muito bacana. Por isso que eu queria muito conversar com elas. A gente bateu papo na sexta-feira pra que elas contassem um pouco da sua vida. O quanto que você já é um cara vitorioso. E vai ser mais ainda. Eu... Um abraço a você aqui. Assim, é... É muito bonito conhecer a sua história. E... Quão guerreiro você é. E, assim, encontrando esses anjos da guarda na vida. Isso é... É muito bacana, né? E então, o show só tá começando. Prazer, prazer, viu, Bim? Conhecer você pessoalmente. Eu acompanhei você dentro da casa. Muitas pessoas também torceram por você. E, assim, conhecendo a sua história de vida, a gente só tem a admirar mais você. Mesmo, do fundo do coração. Ah, e não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar o seu like para mais conteúdos como esse.